Meu Deus Conter meu pranto Pra fingir que sou feliz Como dói tanto o coração A palpitar Coitado ermo Tão enfermo Não tem termo de chorar Ninguém, talvez, nem Deus Conheça a mágoa Que traz os olhos meus Tão rasos d'água A cruz desta paixão Ninguém arranca Da sepultura branca Do meu coração Minha alma que não volta Em ansiedade Espolho uma grinalda De saudade Saudade de um desejo Que não morreu Saudade de um beijo Que ela não me deu Eu tenho nos meus sóis Adoretado A tristeza dos grossais Abandonados Glorifico a minha dor Ai dor bendita Quase infinita Desse amor Conter meu pranto Pra fingir que sou feliz Como dói tanto o coração A palpitar Coitado ermo Tão enfermo Tão enfermo Não tem termo De chorar Amém 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 E aí